Gameplay de 171, o GTA brasileiro. Que isso, velho, que pressão. 171, buscamos criar um mundo aberto fictício que seja profundo e imersivo. O mundo é vivo, e você pode escolher como vai explorar o jogo. Caraca, essa textura é muito boa, velho. Suas e becos, pular muros e construções. Dirigir veículos, e tudo... Caraca, chumou no grau. Diante de uma cidade repleta de possibilidades... Ó, Feninha. ...tem diversas formas de interagir com o mundo. Vai arrumar pra cabeça, vacilão. Ei, parça, qual que é a tua? Mas, tome cuidado. Provocar confusões e cometer delitos pode chamar a atenção das pessoas na rua. Caralho, mano, tá legal. ...denunciar para as autoridades e torná-lo alguém vulnerável. As forças da lei estão preparadas para conter qualquer ameaça para a sociedade. Ih, escuxa. Você pode se render e pagar pelos seus crimes, ou lutar contra a polícia. Conforme você avança cometendo novos crimes, divisões mais especializadas virão atrás de você. Nessa altura, sua rendição não será mais aceita. E te restarão poucas opções para se manter de pé. Roda aí da casa, aí da casa, tá irado? Ou lutar para sobreviver. Mano, tá irado, né? ...lugares suspeitos onde o crime dita as regras. Áreas que são controladas por gangues podem ser perigosas. Causar confusão pode te trazer problemas com as gangues locais. E diferente da polícia, não tem regras a seguir e não vão pensar duas vezes antes de atirar. Diante de tantos inimigos, você precisa de um arsenal para equilibrar a situação. Cada arma tem características próprias de dano, cadência e alcance. Nas ruas, o dinheiro fala alto. E com ele, você não encontrará dificuldades em conseguir bons armamentos com a pessoa certa. Basta ficar atento ao local e ao horário. Munição de oitão. Mano, muito bom, né, velho? Existem diversas formas de conseguir dinheiro nas ruas. Você pode escolher trabalhar duro pelo seu dinheiro ou conseguir dinheiro de forma desonesta, cometendo crimes e se envolvendo com empreitadas iletivas e perigosas. Você decide. Existem algumas atividades pelo mapa onde você pode gastar seu dinheiro. Você pode andar com estilo pela cidade, comprando novas roupas. Nossa, quanta roupa, velho? Modificar o seu carro na oficina para dar um rolê nas ruas da cidade, chamando atenção por onde passa. Faça suas escolhas e aproveite tudo o que o mundo do jogo tem a oferecer. Irado, hein, velho? Irado, irado. Irado. Gostei muito. Estou empolgado. E aí, gostou? Deixei nos comentários, mano. Quero saber. Cara, gostei, gostei. E ó, vou ser honesto com vocês, hein? Nunca botei muita fé no jogo, não. Não achei que ele fosse sair, que ele fosse se tornar real, não, mano. Mas é real. Está bem real. Eu cheguei a ver aquela apresentação que teve na BGS há uns três anos atrás. Mas, cara, isso aqui está muito melhor do que mostravam, velho. Está bem legal, mano. A textura. Ele é simples, né? Ele parece um jogo... Não parece um jogo de nova geração e tudo. Mas, porra, mas é imersão. Olha isso aqui, os detalhes dos cartazes, né? As pichações. A iluminação. Pô, achei maneiro, velho. Movimentação do boneco está legal. Mano, está legal, velho. Está legal demais. Cara, tem um grande potencial por aí, mano. Cara, fiquei empolgadão. Empolgadão. As roupas, né? A vibe. Mano. Legal. Está com uma cara bem GTA clássico mesmo, né? Pô, irado, irado. Irado, mano. E aí, o que vocês acharam? Manda aí nos comentários. Deixa o like se você gostou. Como vocês já devem saber aí, né? Eu estou ainda me recuperando da minha cirurgia. Então, eu estou com a cara ainda meio travada, né? Bem inchada. E, consequentemente, com a fala um pouco prejudicada. Mas, sério, quando eu vi que tinha lançado esse trailer, eu falei... Mano, vamos ver com a galera... Porque eu estava com saudade de fazer um reactzinho de um jogo aí. E esse aqui está parecendo muito legal, cara. Um 71 está parecendo muito legal. Essa cena é muito boa, velho. Cara, muito bom. Muito bom. Que curioso. Me conta aí nos comentários se você gostou também. Deixe seu like. E o Patifim está voltando devagarzinho. Essa semana vai ter um conteúdo irado aí. Fechou? É nóis. Tamo junto. Um beijo e tchau.